Música 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 Estou aqui em Castelo de Paiva E agora vou até casa Estou a ficar um bocado cansado Ainda não fiz muitos quilómetros Mas Já não estou habituado Andar muito tempo de moto Principalmente nestas Ora fiz 170 Km quase Não são muitos Eu não estou habituado Andar tanto tempo de moto já Quando andava de moto todos os dias Na 125 Portanto quando andava Principalmente quando andava na 125 Andava todos os dias E a 125 demora Demora 4 horas A chegar a todo lado Estava mais Tinha mais Tinha mais resistência física Estava mais habituado a estar em cima da moto Agora já nem tanto Onde é que está? Que coisa Vim... Vim aqui na 122 E vim sempre andar rapidinho Eu não sei se estou aí para o sítio certo Eu acho que sim Eu não sei se estou aí para o sítio certo Tenho vindo andar de moto Tenho vindo andar de moto Desde Raizenda até aqui a Castelo de Paiva Ainda são ali sempre pela 222 E tenho vindo andar Um bocadinho rápido Porque sabem quando um gajo está bem com aquela raiva miudinha Depois a moto é que paga as favas Por isso é que resolvi ligar isto Que enquanto falo Vou com mais calma Nem era para ligar Outra vez a câmara Mas pronto Assim vou entretido a falar E o tempo até passa melhor Está a ser engraçado Já há algum tempo que não Não dava assim uma voltinha de moto E à vinda para cá resolvi Resolvi nem ligar a câmara Porque Vinha só a curtir-me uma estrada E só esta história dos vídeos Estraga um bocado Às vezes estraga um bocado O prazer de passear Porque um gajo tem que andar para trás e para a frente Com câmaras para aqui Cámaras para colar Pensar onde é que vai gravar Como vai gravar Pá, eu às vezes apetece De me desligar isto tudo E ser só eu e a moto E hoje era um desses dias Só que comecei a A puxar demasiado Pelos cavalitos Aqui da Leão de Chino Que se porta Fantasticamente bem Nestas estradas Ali esta moto Nestas estradas com curvas Aqui isto parece um iniciar Mas ali lá para cima A onda 222 é a típica estrada nacional Pá, muito fixe E tem estado um dia fantástico O meu último Tem uma temperatura muito boa Agora começa a ficar Mais fresquito Mas durante o dia todo Andou ali à volta dos 26 27 graus Muito bom Muito fixe mesmo Também já são 6 e 1 quarto da tarde O tempo que o sol começa A baixar E começa A ficar mais Mais fresquito Também se tudo Correr dentro Do programado Mais maiorita estão em casa Esta estrada Esta estrada de qualquer lado Pá, 222 até aqui ali a Pedureira Não tem graça nenhuma É uma seca Mas depois daqui para cima Tem uns sítios porreiros E tem paisagens muito fixe Até quase ao Pinho Não é? Porque depois Sinceramente Dali do Douro para cima Não acho que a 222 seja Nada de especial Vamos a apanhar a trânsito Com o caraças Eu vou chegar ali a Canedo E vou-me meter na autoestrada Porque se não Atravessar ali Gaia Pela 222 A esta hora É um filme Portanto Mais vale Apagar a portagem E Ir pela autoestrada Passar ali o Oliveira do Douro E por ali fora Depois no centro da Gaia Estes também vão todos a travar Sabe-se lá porquê Esta estrada também tem Linhas descontinuas Às vezes em retas Que nem de Fórmula 1 Gaste tempo de passar E depois aqui que tem Uma reta do Caraças Linha contínua Ainda tem cruzamentos Mas pronto Foda-se o gajo ali da frente é um nabo Erra Pá tinha andado o dia todo sem trânsito Sempre sem 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 morcões Agora para acabar o dia Tinha que aparecer um Pá estas estradas assim são um perigo Porque eu posso ultrapassar mas tem duas faixas para cima E o pessoal que vem para cima vem do lado esquerdo A abrir Porque eu tenho uma faixa só para eles E Isto nem devia existir mas Foda-se muito trava o homem Puta que pariu Caralho Eu vou começar a despachar esta janta toda se não estou fudido Posta merda meu Bem deixa-me ver se despacho estes também Passei Principalmente ali o caminhão Porque se não depois ali na Na estrada estou a deixar nunca mais um passo Estou a deixar nunca mais um ao Eu vou usar a luchar Não numero um Não, não há um no Olha, a lитанista Eu vou usar a luta Muito obrigado Por meio Já vou usar a luta agora vamos ter que penar aí atrás do gajo já estou com o traseiro um bocado durido já estou a andar de moto a pai a quatro horas não é sempre sempre mas eu sei de casa era um pai duas e tal já são seis e vinte também já parei nos sítios que fui ver neste caso as obras do Fidalgo e o mirador do Penedo de São João já estive ali a...a lanchar em Castelo de Paiva e também já estamos a chegar a Canedo é mais de três ou quatro quilómetros e já me vou meter na outra estrada e está feito esta moto quando chega aos 200 km normalmente já só tenho um traço às vezes dois e em estrada porque eu enchi o depósito antes de vir estamos a... está com 192 km e ainda tem três traços isto em estrada mesmo a andar assim mais depressa gasta muito pouco acho que nem vale a pena ultrapassar estes gajos ali em cima já me despacho deles e está feito está bonita a barreira por acaso e agora tenho que ir para onde? para a direita isto agora vai ser autostrada até casa por isso não tenho graça nenhuma agora já só está com traço este medidor do nível de gasolina também é meio variado da cabeça e pá sinto-me um bocado cansado já está não estou habituado a fazer tantos quilómetros seguidos já não estou habituado a andar tantas horas seguidas de modo também é da maneira que eu logo durmo melhor tenho andado com algumas dificuldades em dormir assim estou cansadinho adormeço melhor pá foi ótimo foi muito bom fez-me muito bem estava mesmo a precisar de arejar espero que tenham gostado do vídeo fiquem bem divirtam-se e até ao próximo fascículo e aí e aí e aí